A CIDADE NO BRASIL A sua mãe pode terminar, eu não me lembro de tudo. O lutador Lupino pegou o machado e derrotou todos. Isso, foi isso mesmo. Foi exatamente assim. Não desvida o caminho e não fale com ninguém, ouviu? Sabia que a família do lutador Lupino tinha uma filha? O papai não é um conto de fadas. A vovó tá em casa. Eu envenenei a carne. Irmão! Eu não quero que ela te veja. Eu sou um velho amigo do seu pai. O que foi? A sua mãe não tinha te contado isso? Conserte o destino! Onde estão os lobos? Como eu vim parar aqui? Disse lobos? Onde estão? Então é isso. A Chapeuzinho Vermelho tá metida à heroína. Não se surpreenda, Hardy. Isso acontece. Qual é o problema? Ela é só uma garotinha. Você consegue entender o problema agora, Hardy? Onde está metido? Ela é só uma garotinha. Tem com a equipe. Porque eu vou ver o problema agora. Eu vou te ver, Hardy. E depois... O que sou uma garota? E depois? Pesado?